Fala pessoal, se você por algum motivo quer excluir ou desativar sua conta do Instagram, hoje vou mostrar pra vocês como você pode excluir permanentemente, ou seja, excluir pra sempre, ou desativar sua conta do Instagram. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, é entrar no seu aplicativo do Instagram e fazer o login com a sua conta, né? Se você já tiver feito o login, você vai entrar aqui no seu perfil, vai vir na sua foto, depois disso você vai clicar aqui nesses três pontinhos pra gente entrar nas configurações. Aqui você vai clicar em Central de Contas, vai descer um pouquinho aqui embaixo até chegar em Dados Pessoais. Depois você vai clicar aqui em Propriedade e Controle da Conta. Depois você vai clicar aqui em Desativação ou Exclusão e você vai selecionar a sua conta do Instagram. Se aparecer aqui também a sua conta do Facebook, não tem problema, às vezes o Facebook e o Instagram ficam conectados na mesma conta, mas daí você vai selecionar só o seu Instagram. E aqui você vai ter duas opções, ou a opção de Desativar ou a opção de Excluir a sua conta. E aí depende do que você quer. Se você quiser excluir pra sempre a sua conta do Instagram, você vai clicar aqui em Excluir Conta. Agora, se você só quiser fazer uma pausa do Instagram e tal, tirar um tempo, você pode clicar aqui em Desativar a Conta e daí o seu Instagram vai continuar existindo, mas o seu Instagram vai sumir, as pessoas não vão conseguir te encontrar mais, e aí você vai simplesmente, como se fosse pausar a sua conta, você vai desativar a sua conta, mas você consegue voltar a usar o Instagram se você quiser depois. Se você quiser excluir ela mesmo, a gente vai clicar nessa opção de Excluir Conta. Vai clicar aqui em Continuar, e aí o Instagram aqui vai te dar a opção de você colocar algum motivo pra você excluir a sua conta. Você não precisa colocar se você não quiser, mas se, por exemplo, você quiser colocar aqui e ocupa muito do meu tempo, se o Instagram ocupa muito do seu tempo, você pode colocar isso aqui, mas não precisa colocar se você não quiser. Pode clicar em Continuar. Logo depois, ele vai pedir pra você colocar a sua senha do Instagram, pra você excluir mesmo. Se você não lembrar a sua senha, você pode clicar aqui em Esqueceu a Senha e recuperar a sua senha. No meu caso aqui, ele mandou um e-mail pro meu e-mail, um link pro meu e-mail pra eu recuperar a minha senha. Se você souber a sua senha, é só você colocar a sua senha aqui. Daí você clica em Continuar, e aí ele vai pedir aqui a confirmação pra você realmente excluir a sua conta. E aí ele fala aqui que a sua conta vai ser excluída no dia 11 de outubro, no meu caso aqui. Eu tô gravando o vídeo no dia 11 de setembro. Então você tem um mês, você tem 30 dias pra você recuperar a sua conta, se você mudar de ideia. Então, vamos supor que você quer excluir a sua conta, mas você mudou de ideia e não quer mais excluir o meu Instagram. Aí você pode voltar, fazer login normal com o seu e-mail e com a sua senha, e aí a sua exclusão não vai acontecer. O Instagram vai desfazer a exclusão da sua conta. Mas vamos supor que você quer excluir mesmo, você vai clicar em Excluir a conta. E aí ele vai literalmente sair da sua conta do Instagram, e literalmente você não vai mais conseguir, não vai ter mais aquela conta lá. Se você quiser entrar de novo, você consegue entrar, como eu falei, até 30 dias. Depois que passam os 30 dias, a sua conta vai ser definitivamente pra sempre excluída. Então é basicamente isso. Espero que tenha te ajudado. Valeu, falou e tchau. E aí Tchau. Tchau.